Caros irmãos e irmãs, nesta segunda-feira da segunda semana do Advento, somos convidados a nos preparar para a vinda do Senhor. No Evangelho de Lucas capítulo 5, versículos de 17 a 26, lemos a história de um homem paralítico, cuja cura física é realizada através da fé de seus amigos, que com determinação carregam-no até Jesus. Jesus, ao ver a fé desses amigos, primeiro perdoa os pecados do paralítico e em seguida o cura completamente. Afirma o Evangelho, vendo a fé deles, Jesus disse, Homem, os teus pecados estão perdoados. No original grego, a palavra usada para perdoados, no versículo 20, pode também significar enviar embora. Isso nos mostra que, além do perdão dos pecados, Jesus também liberta o paralítico de sua condição. O princípio eterno que podemos extrair desse episódio é que a fé verdadeira é capaz de mover montanhas, superar obstáculos aparentemente impossíveis e abrir as portas da cura e da libertação em nossas vidas. Que também nós possamos ser os amigos que carregam os outros em suas dificuldades, ajudando aqueles que estão paralisados pela vida, mostrando-lhes o amor e a misericórdia de Deus. Senhor, que a nossa fé seja inabalável como a fé daqueles amigos do paralítico. Dá-nos a coragem e a determinação para sermos instrumentos de tua graça e misericórdia, ajudando aqueles que estão em necessidade. Amém. Obrigado por assistir. Deixe seu like. Compartilhe.